Está no teu peito, o espaço dessa vida, o tempo que tem que ser a fim Eu já não sei o que faço, meu bem, nem o que faleço Mas se você quiser e vier, o que der e vier comigo Eu posso ser o seu amigo Mas se você quiser e vier, eu posso ser qualquer inimigo Mas só quero que se vai dar meu tempo e vai me sentir o seu amigo Eu sei que está aqui, eu fico mais alto Eu quero encontrar a minha paz Eu já não sei o que me buscamos, quero ir atrás Só sei que a gente invita a voz e a voz e tudo que não satisfaz Desce do teu rainha, desce do teu pedestal Que te vaga a brinqueza sozinha enquanto é carnaval Desce do teu princesa, deixe o seu setor rolar Dica, 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 beleza, sim, que não se pode tocar E se você quiser e vier, o que der e vier, eu posso ser o seu amigo Mas se você quiser e vier, o que der e vier, o que der e vier Mas se você quiser e vier, o que der e vier Mas se você quiser e vier, o que der e vier, o que der e vier Mas se você quiser e vier, o que der e vier, o que der e vier Vai ver ele, hein? Vai ver ele, hein? Vai ver ele, hein? Por favor, é o que der e vier? Vai ver ele, hein?